O papai dormiu. Dormiu bem? Dormiu? Opa! Dormiu no nosso meio, né? Ó, vamos conversar. Foi com o meio meia-noite. Olha aqui, ó. Com quantos anos você vai sair da cama da mamãe? Dá aí, amor, o coisinho aqui. Com quantos anos você vai sair do meio do papai e da mamãe? Com quantos anos? Fala. Tá na hora de dormir na cama sua. Fala, não, eu vou ficar com a minha mamãe. Agarradinho. Se tem amor maior, eu desconheço. Se tem amor maior, eu desconheço, cara, eu desconheço. É, você é o grande amor da vida do papai. O grande. A gente fica quarentena. Vamos tomar banhão? Vai tomar banhão com a mamãe? Vamos ficar fresquinho? Vai. É, vamos, né? Olha como já tá durinho, velho. Olha aí aqui. Tá. Meu Deus, quando ele chegou nessa sala aqui, amor. Nossa. Que medo que a gente tinha, né? Meu Deus, tinha medo até de pegar. Tão molinho. Agora já... Agora já tá... Agora já tá durão, papai. Já tá durão, papai. Já tá durão.